Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila, eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações pela Unicesumar, que fica aqui em Maringá, no Paraná. A minha professora orientadora é a professora doutora Regina Sartori e o título do meu trabalho é Considerações sobre o uso de entrevista como instrumento de coleta e dados em pesquisas qualitativas. Eu vou colocar o slide na tela para dar continuidade à minha apresentação. Então, como eu disse, o título do meu trabalho é Considerações sobre o uso de entrevistas como instrumento de coleta e dados em pesquisas qualitativas. E para iniciar, então, a proposta do meu artigo, nós introduzimos com a escolha do método científico, né? Então, a escolha do método científico a ser usado em pesquisa é essencial para apontar o caminho pelo qual o pesquisador irá responder suas inquietações com relação ao problema de pesquisa. Ele vai permitir que o pesquisador estabeleça estratégias empíricas e teóricas para desenvolver a pesquisa e vai nortear, então, as etapas que envolvem a pesquisa. O pesquisador vai ter maior clareza sobre o processo de desenvolvimento de seu trabalho e a coleta dos dados vai depender dos objetivos que a pesquisa pretende alcançar e do universo investigado. Então, as formas mais tradicionais são a observação que utiliza dos sentidos e a entrevista que obtém informações dos entrevistados. Então, o objetivo do meu trabalho foi discorrer sobre o uso da entrevista como forma de coleta de dados primários em pesquisas científicas. E aí, ao longo do trabalho, nós identificamos os tipos de entrevista, como é feita a condução da entrevista e as vantagens e desvantagens. Com os procedimentos metodológicos, a pesquisa se caracteriza como bibliográfica e foram utilizados os principais autores, que é Belé e Etial, Flick, Batista, Matos e Nascimento, Gil, Marcones e Lacatos, da Silva e Russo. Aí, no decorrer do artigo, então, nós evidenciamos quais são os dados que são coletados por meio da entrevista, quais são os tipos de entrevista que o pesquisador pode se utilizar, visto que existem vários tipos, né, que vão se alinhar de acordo com a proposta da pesquisa, né, do problema de pesquisa, o objetivo da pesquisa. A estrutura da entrevista, né, então quais são os pontos que devem ter para se estruturar uma entrevista que vá levantar os dados necessários, né, para esse pesquisador. As vantagens e desvantagens da utilização da entrevista como instrumento de coleta. E aí, como conclusões, nós identificamos, então, que a entrevista, né, enquanto instrumento de coleta de dados na pesquisa qualitativa, ela vai proporcionar ao pesquisador um levantamento maior de informações sobre determinado fenômeno. Ela já vem sendo utilizada há décadas pelos pesquisadores das ciências sociais sociais para compreender os fenômenos sociais, pela visão das pessoas envolvidas no contexto, permite uma relação social entre pesquisador e entrevistado, e o pesquisador deve estar atento para não influenciar nas respostas dos entrevistados. Deve descrever com precisão aquilo que foi transmitido pelo entrevistado, sem juízo de valor ou má interpretação. Então, no decorrer do meu trabalho, nós identificamos o caminho que o pesquisador pode tomar a utilizar a entrevista enquanto instrumento de coleta de dados. Só que ele tem que tomar cuidado para não influenciar nas respostas do entrevistado, porque senão a pesquisa não é validada. Então, existem algumas vantagens e desvantagens de utilizar a entrevista para as pesquisas científicas que estão identificadas no artigo. E aí, seguindo, estão as referências, então, que foram utilizadas no slide e no meu artigo. E os agradecimentos que eu gostaria de agradecer, então, o Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações, a Universidade Sesumar, a minha orientadora, a professora Regina Sartori, a minha co-orientadora, a professora Ilka e a professora Maria Lígia, que contribuíram para a construção desse meu trabalho. e a todos os participantes do evento. Muito obrigada.